Durval César de Vasconcelos Maia nasceu em 12 de agosto de 1964 Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará Se especializou em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho Causa que ele defende até os dias atuais Como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região O doutor Durval César de Vasconcelos recebeu a medalha Boticário Ferreira Me sinto muito honrado, a responsabilidade é muito grande Porque sabemos que essa medalha, como foi dito, é a maior honraria da Câmara Municipal de Fortaleza E essa honraria por ser a maior também acresce muito o nível de responsabilidade de quem a recebe Então me sinto muito lisonjeado, muito honrado em ser agraciado pela Câmara Municipal com essa medalha Boticário Ferreira Já Denise Lucina Cavalcante nasceu em Brasília, mas se mudou para Fortaleza com 14 anos de idade Se formou em Direito pela Universidade Federal do Ceará Atualmente é uma das principais tributaristas brasileiras Atuando há mais de 30 anos na área de advocacia pública Na Câmara Municipal de Fortaleza Foi agraciada com o título de cidadã de Fortaleza Todo nordestino tem que voltar às suas raízes E na insistência do meu avô, nós voltamos para cá em 1982 E a minha trajetória, desde então, minha trajetória jurídica Que foi o que eu mais posso dizer, que me dediquei ao Ceará Que é a educação e ao mundo jurídico Começa a minha vida, eu digo, eu sou cearense Mais do que eu cearense porque eu quero muito ser cearense E Fortaleza esse hoje é muito feliz E a minha trajetória começa na faculdade de Direito Onde me formei, onde fiz mestrado Onde volto para ser professora Eu sou professora lá há 32 anos E aí vou deixando o meu legado aqui da educação Que eu posso fazer por Fortaleza A medalha Boticário Ferreira, maior comenda concedida pela Casa do Povo Reconhece os trabalhos executados em prol do município Já o título de cidadão fortalezense É oferecido a pessoas que não nasceram na capital cearense Mas que realizaram feitos relevantes à população da cidade A solenidade foi um requerimento do vereador doutor Luciano Girão do PDT Duas pessoas ímpas aqui no Ceará e em Fortaleza O doutor Duval, desembargador do trabalho Uma pessoa que muito nos orgulha Por toda sua trajetória, foi juiz de várias comarcas E agora à frente do TRT A doutora Denise, o seu currículo dela é exemplar Que a gente está agraciando com o título de cidadão de Fortaleza Ela se destaca na área da educação, na área do direito Doutora, especialista em direito tributário internacional Professora efetiva da UFC Então uma pessoa com um currículo desse Com o serviço que vem prestando a Fortaleza O Fortalezense, a cidade de Fortaleza Tem sim que abraçá-la E ter aqui como uma cidadã fortalezense E ter aqui como uma cidadã fortaleza E aí E aí E aí E aí E aí